Galera, eu tô fazendo um vídeo rápido, porque acabei de vender para mais um cliente satisfeito E hoje eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que eu tenho Pra tá enviando o meu produto para o meu cliente pelo correio, ok? Então tá aqui o meu produto, né? Um G-Shock que eu vendi Embrulhadinho aqui, ó, certinho Vem com um travesseirinho, com o relógio embrulhado, vem na caixinha, tudo certinho Vem a caixa que eu comprei, ó, pra enviar no correio Aqui dentro eu coloquei, se vocês derem uma olhada, jornal Pra caixinha do relógio não ficar balançando, né? Pra não prejudicar o relógio Também tem aqui um plástico bolha Pra embrulhar o relógio A etiqueta Pra enviar no correio do Mercado Livre E a declaração de conteúdo, que agora é a exigência do Mercado Livre, né? Agora vamos embrulhar Pegar o relógio Vou embrulhar aqui Já trabalhou no Mercado Livre já há um bom tempo, né? Trabalhava com produtos mais baratos na época E agora conheci um fornecedor Que... Fornece, né? O G-Shock, o relógio É um ótimo fornecedor E como eu sou consultor também de marketing digital Isso me ajuda muito Na hora de fazer as minhas vendas, né? Divulgar meus produtos E faz chegar a meus prospectos clientes Aqueles que buscam No caso, o relógio masculino Aqueles que Que querem uma coisa boa Os outros seriam por encomenda Caso você terem interesse Eu vou deixar no Whatsapp aí embaixo Pra vocês entrarem em contato A gente já vendeu quase tudo Deixar aqui no meio Ó Taquei jornal aqui Deixar aqui no meio Pra ficar mais seguro Essa caixinha Eu paguei na papelaria R$2,00 Mais ou menos R$2,50 Aí o pessoal fala Estou desempregado Não arrumo Não tenho oportunidade Não arrumo dinheiro Não consigo ter Oportunidade de trabalho Não sei o que Vou falar pra vocês Eu sempre quis empreender Sempre quis ter meu próprio negócio E corri atrás Pesquisei Corri atrás Da minha oportunidade Surgiram duas oportunidades E uma delas Foi de consultor 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 de marketing digital E ser vendedor pela internet Então tipo Não tem desculpa Pra você não trabalhar Que oportunidade Tá aí Basta você Se esforçar Se esforçar Pesquisar Correr atrás Da oportunidade Foi o que eu fiz Porque muitos culpam A economia No Brasil Muitos culpam O desemprego Mas também muitos Não correm atrás Pra você trabalhar No mercado livre Você pode começar Como pessoa física Pode começar Como pessoa física Aí quando você começar A vender bem mesmo Tem uma demanda maior Você pode já Se cadastrar Como microempreendedor Individual Onde você também Tem mais Vantagem Como empresário Esse é meu objetivo Eu vou empreender E se tornar Um microempreendedor Individual Quem sabe Mais pra frente Ter um quadro De funcionários Bom Embrulhamos aqui A caixa Tudo embrulhadinho Uma balança Perfeita Agora vamos Cular a etiqueta Do mercado livre Lembrando Que não pode Passar a etiqueta Em cima Da Código de barras Ok Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto